Dementor Neto, os culpados seremos nós. Não pense que o futuro vai nos perdoar, porque não vai. Hoje parecemos dois grupos diferentes, distantes e polarizados. De um lado, aqueles que ainda têm a coragem de apoiar um presidente genocida, e de outro, os que compreenderam que estamos sendo liderados por um sociopata. Mas o futuro, pode ter certeza, vai nos ver como um único grupo. O povo do Brasil de 2020, que permitiu que um presidente vendesse remédios que não funcionavam, fosse contra o uso de máscaras, não acreditasse em ciência e lutasse contra vacinas. Você e eu seremos culpados pela história. Bolsonaro escolheu o seu caminho, décadas atrás. Escolheu lidar com a morte como solução. Por isso, naquela histórica entrevista, sugeriu que a ditadura deveria ter batado mais de 30 mil. Que FHC deveria ser fuzilado, que preferia um filho morto a um filho gay, que fuzilaria a pedralhada do Acre. Faz sentido Bolsonaro ser obcecado por armas. Todo brasileiro ter um porte de morte é seu maior sonho. A morte para Bolsonaro é a solução de seus dilemas. Essa foi a sua escolha, a escolha que o faz um sociopata, alguém incapaz de viver em sociedade, que dirá liderá-la. Aí vem o destino e nos prega essa peça de crueldade. Entregou nas mãos de um sujeito que idolatra a morte a maior pandemia dos últimos 100 anos. Durante todo o ano, o presidente mal conseguiu conter sua alegria de conviver tão perto de sua vocação. Suas frases sobre a doença sempre vinham acompanhadas de incontrolável e incompreensível humor. É só uma gripinha. Não sou coveiro. E daí? A gente tem que morrer um dia. A pandemia está no fim. E ria o riso do que pareciam ser suas próprias piadas, mas que na verdade era o riso de seu mórbido prazer. 190 mil mortos. Por que a gente tem que morrer um dia? Risos, risos e mais risos. Hoje o presidente voltou a afirmar que a pandemia está no fim. E continuou. Estamos passando apenas por um repique, mas a pressa da vacina mexe com a vida das pessoas. A gente vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico vai reagir de forma imprevista. Faz sentido que ele ataque a vacina, hoje a maior inimiga de Bolsonaro. A ameaça inaceitável de reduzir as mortes que lhe fazem tão bem. Como foi durante todo o ano. Aceitamos calados, mas esta atrocidade. O congresso aceita. A OBE aceita. Os sindicatos aceitam. A oposição aceita. Só o futuro não vai aceitar. E os culpados... Ah, os culpados seremos nós. O que vocês falam? Ah, os culpados seremos nós. Amém. Amém.